A cada dia que passa, estamos vendo ferramentas de inteligência artificial sendo aplicadas nos mais diversos campos. E claro, o desenvolvimento de jogos não é diferente. Conseguimos usar o ChatGPT, por exemplo, para nos ajudar nos códigos e receber algumas dicas de desenvolvimento e programação. Mas agora a promessa é bem maior. A Unit Engine, considerada um dos maiores motores de criação de jogos, acaba de divulgar suas novas ferramentas focadas em IA, que prometem revolucionar essa área dentro do desenvolvimento de jogos e possibilitar experiências em tempo real que antes eram inimagináveis. No vídeo de divulgação, ela apresentou Unity Music e Unity Sents. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar mais sobre essas ferramentas e da minha opinião sobre o assunto. Lembrando que elas, neste momento, estão em beta fechado. Mas vamos lá, de acordo com o vídeo divulgado pela Unity, o Unity Music permite a gente fazer pesquisas e conversações baseadas em IA, parecido com o que já temos no ChatGPT, porém com informações confiáveis e atualizadas da Unity. Podemos receber orientações, amostras de códigos e outras análises diretamente pelo editor da Unity. Essa parte é parecida com o ChatGPT, porém totalmente focada nas soluções da Unity, o que trará respostas muito melhores e bem mais precisas. Mas é claro que não para por aí. O Unity Music também é capaz de criar animações a partir de um simples comando de texto. Nesse exemplo do vídeo, foi escrito, faça um salto para trás e em segundos toda a animação já ficou pronta. Nessa parte aqui, galera, eu tenho que destacar que é incrível e bem prático. Para desenvolvedores indies, isso pode ser uma mão na roda e também facilitar bastante para a gente fazer prototipagem de projetos. Mas não para por aí. Podemos usar a IA para criar e editar imagens e sprites. Foi digitado no prompt. Telhado vermelho. Veja que a IA gera várias versões para a gente. Essa é outra ferramenta muito prática. Além disso, podemos também gerar texturas e materiais realistas. Eu acredito que tudo isso vai acelerar o processo de desenvolvimento de jogos. E o melhor de tudo, tornar ele mais acessível e democratizado. A Unity já é a engine mais usada no mundo, então para quem quer entrar nessa área, vai ficar tudo melhor ainda. Tem gente que fala que a IA e essas novas tecnologias podem acabar com a área de programação e desenvolvimento de jogos. Mas é claro que não é assim, né gente? As ferramentas estão vindo para auxiliar e ajudar a gente a produzir jogos e produtos cada vez mais inteligentes e melhores. Tudo que a gente precisa fazer é pegar essa tecnologia e usar a nosso favor. Mas agora vamos falar do Unity Sense. Confesso que foi essa ferramenta que mais me chamou a atenção. O Unity Sense é literalmente uma virada de jogo. Em um nível técnico, ele conecta redes neurais com o Unity Room Time. Segundo a própria Unity, as possibilidades que o Sense desbloqueia são quase infinitas. Em termos simples, o Sense permite que desenvolvedores de jogos incorporem em tempo real modelos de IA em seus jogos, em todas as plataformas disponíveis, sem problemas de desempenho ou latência. Isso significa que os jogos poderão ter personagens e ambientes muito mais realistas e interativos, de uma maneira nunca vista antes. Imagine conversar e dar comandos a um NPC em um jogo e ele interagir dinamicamente com você, como uma pessoa de verdade, em vez de usar diálogos pré-programados e repetitivos. Com a IA e as redes neurais, os personagens poderão se comunicar de maneira inteligente e autêntica, e até mudar sua fala e comportamento de acordo com as ações do jogador dentro do game. E não se trata apenas de diálogos escritos em texto. No trailer de divulgação da Unity, é mostrado uma pessoa conversando com um personagem, que está sendo controlado por IA. Vamos conferir esse trecho. Não foi dado tantos detalhes, mas aparentemente, a IA faz o reconhecimento da voz do jogador, processa a resposta e faz a geração da voz do personagem respondendo. O interessante ainda é que é um diálogo informal e fora de roteiro, e mesmo assim, a IA consegue dar uma resposta interessante. Além disso, a IA também é responsável por produzir a voz, expressões faciais e os traços do personagem, tornando ele ainda mais realista. Com isso, além de narrativas mais imersivas e profundas, poderemos ver histórias não lineares. Ou melhor, histórias únicas, onde poderemos interagir com inteligência artificial e ter jogos cada vez mais imersivos. Além de ambientes e inimigos que reagem ao comportamento dos jogadores de uma maneira totalmente nova. Mas claro, essas tecnologias ainda estão no início, e não temos muitas informações detalhadas sobre elas. Ainda não sabemos coisas como de onde vem o conjunto de dados usados no treinamento da IA, como é o uso prático delas dentro do editor, dentre outras coisas. Mas diz aqui nos comentários, qual a sua opinião sobre essas novas tecnologias da Unity? E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal e dar o like. Eu tenho vários vídeos sobre desenvolvimento de jogos com a Unity Engine aqui no canal. Então se você tem interesse no assunto, não deixe de dar uma olhada e até o próximo vídeo. Valeu!